Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, novo update Assassin chegando dia 15 de março aqui para os servidores de Lineage 2, oficial americano, tanto para o Live, para o Clássico e para o Adem que a gente joga aqui no canal. Beleza? Eu vou mostrar um resuminho do que vai chegar para os 3 servidores dia 15 de março. Antes de começar, é claro, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda muito o canal. Galera, a gente está com a parceria com o NoPing, tem o link na descrição, se puderem clicar, eu agradeço, ajuda muito a diminuir lag nos jogos em geral. Beleza? Isso tudo dito, bora para o vídeo. Está aqui, Assassin and Death Throne Fire Update. Tá bom, galera? Então, está chegando aqui o update Assassin, junto com a nova classe que vai chegar aqui no Adem, que é o que mais a gente vai focar aqui no resumo. Porém, eu vou falar também do Clássico e do Live um pouquinho, tá bom? Eu vou começar pelo Adem, galera, que é o que a gente mais joga aqui no canal, né? Que eu acho que é o que mais a galera está querendo saber de novidade, que é a classe nova, Assassin Class. Eu já tenho um vídeo aqui explicando sobre a classe, né? Que eu fiz lá no coreano, né? Tem vídeo, gameplay, é só vocês clicarem aí no canal que vocês vão achar. É só digitar Assassin, né? Beleza? Então, está aqui uma nova classe, vai estar disponível para todos os players, tá bom? Vai ser um Dark Elfo, né? Que a gente já mostrou aqui no canal. E essa classe, ela vai ser excelente para combates e skills decisivas, tanto no PvP como no PvE. Tá? Então, nova classe confirmada, né? A gente já sabia disso. Teremos novas armas, galera, chamadas Immortal Weapons, né? Então, essas novas armas aqui provavelmente vai ser melhor que as que a gente já tem hoje, certo? O que me faz esperar, eu estava pronto para comprar uma arma Zaken, cara, no jogo aqui. Eu acho que eu vou esperar sair o update para ver se não vai baratear, né? Vamos esperar para ver como é que vai ser essas armas. Mas eu aconselho a todo mundo aí que está jogando aqui o Lineage 2A, no caso, né? Aguardar o update para gastar ele com esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, acho mais prudente fazer isso. Beleza. Garden of Power, tá? Essa aqui vai ser uma nova área que vai ser adicionada em Forgotten Garden, tá bom? Lá em Forgotten Garden, né? Que é essa instância aqui, ó. World Forgotten Garden, parece que vai ter mais uma área para a gente explorar dentro aqui de Forgotten Garden, tá? Garden of Power. Memory Hunting Grounds, vão ter 5 novas áreas, level 85+, galera. E uma notícia bem legal também, que muita gente me pergunta... Rafa, vai ter servidor novo? Rafa, quando vai sair um servidor novo? Rafa, a NCSoft pretende lançar um servidor novo? Galera, vai ter sim um servidor novinho em folha, né? Junto com o Update Assassin dia 15, tá? E esse novo servidor aqui, né? Vai chegar um feature diferente dos outros que a gente já tem hoje, né? No caso, o Elcadia e o Blackbird. De segunda a sexta, vai ser PvE, né? Onde o PvP não vai ser permitido no game, tá? Durante o final de semana, o PvP vai ser liberado. Entendeu? Vai ser tipo uma proteção ali de Safe Zone, que você tem durante a semana. E durante os finais de semana, o PvP vai ser permitido. Beleza? Então tá aí um novo feature desse novo servidor que vai abrir. Ainda não deram o nome do server. Vamos esperar pra ver qual que vai ser o nome desse servidor aqui. Beleza? E aí eles falam que vai trazer muito mais, um revamp, né? Uma melhora aí na interface do usuário. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal também. Se quiser conferir, é só digitar Assassin no meu canal. Vocês vão encontrar os vídeos que eu já fiz do lado coreano. Tá bom? Beleza? Então, Adem é isso, galera. Então o que a gente pega de mais importante aqui? Classe Assassin. Novas armas. E servidor novo. Chegando no Lineage 2 Adem, oficial americano. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho do Live, tá? Do Live a gente vai ter uma nova área chamada Death Throne Fire Zone, tá? Vão ter novas quests, missões, etc. Execution Ground. Aquela área que chamava Guilhotina Fortress vai mudar pra Execution Ground, que é aquele nome padrão que a gente já tinha lá desde o C1, C2, C3, né? E vai ser pra player bem forte. Não fala nem o level aqui. Vamos ver, né? Ice Queen's Castle. Vai ter uma nova instância aqui da Freya, tá bom? Vai matar a Freya e o Glacchia. Character Ability Reorganization. O que é isso aqui? Todos os pontos ali de sistema, que ser de Ability Points que a gente tem, vai ser mudado aqui, vão dar uma melhorada nesse sistema, tá bom? A árvore de talentos que tinha de Berserker e Wizard foram combinadas pra uma nova árvore, tá vendo? E a parte de Oracles foi adicionada, tá? Tá bom? Então vai ter que todo mundo aí rearranjar, né? Arrumar os seus Ability Points com o Update Assassin no Lineage 2 Live. Além disso, vai trazer bastante e melhora também na UI do jogo, né? Na interface. Novos itens. Class Improvements. Skill Expansion. E muitas outras coisas que eles estão aí animados em trazer pra gente, galera. Então, Lineage 2 Live, né? Agora, vamos falar um pouquinho do Clássico, que, sinceramente, eu nem olho mais o Clássico aqui no Lineage 2, porque de Clássico a gente sabe que tem pouca coisa. Mas vamos falar aqui, né? Quem tá jogando no Lineage 2 Classic. Vai ter aqui, ó. Tantar Ruins. Ruins Tantar. Vai ter uma nova zona aqui. Vai chegar pro Lineage 2 Clássico. Os players de Jiran e Tolkien Island podem competir e explorar a Ruins of Tantar juntos, tá? Então, tá aqui. Quem que vai dominar essa zona? Provavelmente vai ser entre servers, né? Tá bom? Porque ele fala Jiran e Tolkien, que são os dois servidores clássicos que a gente tem. Heveline Cloak vai ser uma capa nova aqui, que vai dar um poder absurdo, provavelmente, aqui, com essa nova capa, os jogadores podem ter uma chance de ativar skills e explodir seus poderes contra os inimigos. Uma nova capa aqui, Heveline Cloak. Sistema de equipamento aqui, ó. Um novo sistema irá permitir uma mudança rápida entre equipamentos e sets, né? Pra você poder mudar de set durante a batalha. É tipo uma macro, imagino, tá? Não sei, não pesquisei sobre isso aqui. Vão ter dois novos Agatheons, galera. O Dragon Egg Agatheon e também o Valakas Agatheon. Tá aqui, ó. Tá bom? E muito mais também, né? Melhora de gráfico, melhora de interface. Eles estão unindo aí, trazendo um update geral pros três servidores. Tanto de interface, como de gráficos também. Beleza, galera? Assim que sair o patch note completo, eu trago um vídeo pra vocês aí falando mais, né? Principalmente o do Adem, que é o que a gente mais joga aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal. A gente tá com uma parceria com o Nooping, que é um programa que ajuda de minileg nos jogos online. Tem um link na descrição. Se puderem clicar, eu agradeço. Ajuda muito, tá bom? Inscreve-me no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.